Paróquia Becora Rufaia Camisola para Peregrino Sira Paróquia Becora Rufaia Camisola Sira Nós distribuímos os livros para comunidades, padres, madres, no grupo categorial de os livros. Por exemplo, os livros, 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 os livros e os livros. Nós distribuímos os livros para a paróquia e os livros, os livros, os livros. Além de nós, nós observamos o GMN e a paróquia Motayel para que nos livros entusiasmo e resistente a participar da Missa e Testolo. Nós distribuímos os livros para que nos livros entusiasmo e os livros. Nós distribuímos os livros e todos os livros. Gracias por ver el video.